Este programa é livre para todos os públicos. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Página 17 Coração de suplica ardente aos santos anjos Você que tem o livro pode abrir, página 17 Deus onitrino, onipotente e eterno Ante os santos anjos Prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo Bendito e louvado sejais por toda a eternidade Que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal E vós Maria, Rainha de todos os anjos Aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos E apresentai-as junto do trono do Altíssimo Vós que sois a onipotência suplicante E medianeira das graças A fim de obtermos graças, salvação e auxílio Amém Poderosos santos anjos Que por Deus nos fostes concedidos para a nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós, pobres Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Vinde de pressa, socorrenos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de Deus. Vinde de pressa, socorre-nos. Santos anjos, nós vos suplicamos. Protegei-nos com o Vosso escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Iluminai-nos com a vossa luz. Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria. Guardai-nos do coração de Maria. Confiai-nos as mãos de Maria. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos espíritos bem-aventurados. Vinde de pressa, socorrei-nos. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorrei-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde de pressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudei a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorrei-nos para submestirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante de nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecemos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós, a ajudar e nos estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos ferir o nosso coração com amor ardente de Deus. Nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permanecemos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja, desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecermos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o erguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessamos de procurá-la com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha chorada por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Quatro horas da manhã em ponto. Nós estamos aqui na presença de Jesus mais uma vez. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar na presença dEle logo quando começa esse dia pra nós. Obrigado, Jesus, por Tua presença em nosso meio. Já quero entregar todas as pessoas que estão rezando este rosário, que vão rezar este rosário conosco neste dia. Quero saudar aqui a Benícia, que reza com a gente. Bom dia, Benícia. Bom dia, Freia. Sua bênção. Deus abençoe. Eu quero saudar você que está em casa, muita gente acompanhando já pelo nosso Facebook. Mais de 3 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas com a gente no Instagram. Mais de 67 mil pessoas conosco no canal do YouTube. Já somos mais de 82 mil pessoas na presença de Jesus. Quero saudar você que está pela TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Já colocamos as nossas intenções para este rosário. Convido você a colocar as suas intenções, colocar as suas necessidades. Queremos entregar o nosso Papa Francisco, sua vida, sua saúde. Colocamos os nossos bispos. Colocamos ao Senhor as almas do purgatório, as vocações, os sacerdotes. Queremos entregar, Jesus, todos aqueles que estão desempregados, todos os doentes, todos os sofredores, todos aqueles que não têm ninguém para que ore por eles. Rezamos, Jesus. Você que tem uma causa especial, peça agora para Jesus. Peça agora para Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dom de advira julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Avemarias em honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quero convidar você, já somos agora mais de 120 mil pessoas, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, não deixe também de ligar o seu celular, porque só assim você mostra que você está aqui com a gente. Então liga numa rede social, liga no canal do YouTube, no Facebook ou no Instagram e quando você liga sua rede social, você mostra que está aqui com a gente. A mesma coisa você que acompanha este rosário com mais de uma pessoa dentro da sua casa, liga o celular para cada uma das pessoas, mostrando que vocês estão aqui. É bom saber com quem a gente reza, quantas pessoas estão reunidas conosco. Convido você também aí ficando de pé, a você sair dessa sua cama, você que acordou, ligou o seu celular, mas não quer sair da cama, alguma coisa que te gruda essa cama, acorde, desperte, vá lavar o seu rosto, tome o seu cafezinho, desperta, desperta para orar, desperta tu que dormes, se você acordou, Deus te convida para oração. Em nome de Jesus, muita bênção, muita graça vai acontecer nessa madrugada. Vai pegando já a sua água para ser abençoada, vai se preparando para este momento de bênção, de graça. Hoje nós estamos na página 98 do nosso itinerário dos 40 dias, você então que tem o livro, página 98. E nós, veja, nós estamos quase chegando na metade dos 40 dias, já são 16 dias. Página 98. Hoje nós iremos meditar os mistérios do Santo Rosário com frases de Santa Tereza de Jesus, com frases de Santa Tereza de Jesus. Santa Tereza, a grande Tereza Carmelita, da minha... a gente... eu sou carmelita, para quem não sabe, Frei Gilson é carmelita. Muitas vezes a gente... as pessoas ainda confundem, né? Pela roupa marrom, acha que é franciscano, não, carmelita. E Tereza Dávila é a grande reformadora do Carmelo, trouxe muitos benefícios à ordem do Carmelo, trazendo um espírito de desapego, santidade, de... uma verdadeira vida religiosa. Seus conselhos iluminam a vida religiosa, iluminam o Carmelo, ilumina a igreja, ilumina a cada fiel. é uma mulher que... deu tudo o que tinha para Deus. E neste primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. E Tereza Dávila diz, Grande bem faz Deus a alma que se dispõe a ter oração. Olha que bonito isso. Quando você se dispõe a ter oração. Neste momento, você está se dispondo a ter oração. Ah, quando você se dispõe a ter oração, Deus faz tanto bem a uma alma. E se nela persevera, mesmo que por pecados e tentações caia de mil maneiras, que ponha o demônio no fim, eu tenho certeza que o Senhor o levará ao porto da salvação, como fez comigo. Tereza se reconhece pecadora. E olha que interessante, Tereza Dávila mostra que o segredo dela foi a oração. Tereza Dávila escreve livros e livros de oração. Ela aprendeu a rezar. Tereza Dávila aprendeu a rezar e ensinou a rezar. Veja, Tereza Dávila está dizendo, se você reza, Deus faz bem a sua alma. É por isso que muita gente está falando, nossa, como é bom rezar o rosário, como é bom rezar. É, porque quando você reza, isso faz grande bem a sua alma. E olha o que ela diz, mesmo que você caia. Se você persevera na oração, às vezes você vai cair em mil pecados, em mil tentações, mas tenha certeza que no fim você será salvo, porque quem reza se salva. Repete comigo, quem reza se salva. Quem reza se salva. Quem não reza se perde. Quem não reza se perde. Quem reza se salva. Quem reza se salva. Quem não reza se perde. Quem não reza se perde. Então você vai rezar. Você vai rezar, não só esses 40 dias, esses 40 dias talvez estejam sendo treinamento para você. Talvez você não vai rezar mais na madrugada, quatro horas da manhã, mas você vai continuar rezando. Você não vai parar mais de rezar. Eu quero desde já abençoar sua água. Nós temos muitas dessas madrugadas começam já abençoando a casa. E nós queremos mais um dia abençoar nossa casa. Pegue a sua água. Senhor Deus, eu peço abençoa esta água. que esta água seja abençoada. Que esta água seja exorcizada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu já convido você a abençoar, começar abençoando algum cômodo da sua casa. Você pode abençoar a sua sala, pedindo para que Deus abençoe este lugar onde as pessoas entram. Que cada pessoa que entrar no teu lar, na tua casa, seja abençoado. Que seja um lugar de paz. Que a tua casa seja um lugar de paz. O anjo Gabriel visita a casa de Maria. E eu peço que também neste mistério, os anjos visitem sua casa. Enquanto você abençoa a sua casa, você pode ir dizendo no seu coração, manda teus anjos neste lugar, Senhor. Manda teus anjos para guardar a minha casa. Assim como o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, que anjos visitem a minha casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério, gozoso nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Santa Teresa diz, o mal se levantará contra quem começou a orar. Olha que forte isso. Muita gente diz assim, ah, mas depois que eu comecei a rezar, as coisas ficaram difíceis. É porque isso aqui, irmão e irmã, olha. O mal se levantará contra quem começou a orar. Se você começa a rezar, você também não pensa que as coisas vão ser fáceis. Tem vezes que eu olho os testemunhos de vocês, comentários, e vejo pessoas dizendo, nossa, depois que começou esses 40 dias com São Miguel, aconteceu isso? Tal pessoa caiu? Aconteceu aquele problema? Aconteceu aquele outro? Sim, é muita bênção, mas acontecem também as tribulações. Por quê? O diabo fica furioso. Quando você começa a rezar, o diabo fica furioso. Por exemplo, um homem que rezava muito, Padre Pio de Petreutina. A gente vai vendo a história deste homem, vai vendo que o diabo o atormentava de noite, o diabo não deixava ele dormir, e era tentação para tudo que é lado. Os santos foram muito tentados. Os santos foram muito provocados, porque começaram a rezar. Quer ter uma vida tranquila, que os diabos não te atormentam muito? Pare de rezar. Porque aí você não mexe com ele. O diabo, ele sabe que quem reza vai se salvar. Então ele se levanta contra uma pessoa de oração. Mas, não pare de orar. Pois a oração é o meio pelo qual poderá recuperar-se. E sem ela será mais difícil. Então é porque as coisas ficaram difíceis que você vai parar de orar? Não, é aí que você vai rezar, porque é com a oração que você vence suas batalhas. É com a oração que você vence tudo. É com a oração que você vence tudo. O diabo vai tentar te desanimar. Você sabe, filho e filha, que muita gente começou a rezar esses 40 dias com a gente. E não demorou muito. O diabo já conseguiu desanimar muitas pessoas. E eu louvo a Deus por tanta gente que ainda está perseverando. Perseverando. Muita gente está perseverando. Você está perseverando. Não deixe o diabo te desanimar. Se o mal se levantou contra você, continue a orar. Não pare de orar. Porque é com a oração que você vai vencê-lo. Convido você agora na visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Ela que foi ajudar Maria, Isabel, nas coisas da casa. Quero convidar você agora a abençoar sua cozinha. Abençoar sua lavanderia. Abençoa, Senhor, esses ambientes da nossa casa. Que nunca falte nesta casa o alimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Tereza Dávila diz, a oração mental é um trato de amizade, tratando a sós com quem sabemos. Olha que bonito, essa é a definição de oração para Tereza, um trato de amizade com Deus. O que é rezar? É falar com um amigo, com um amigo Jesus. O que é orar? É estar a sós com aquele que você sabe que te ama. Fecha a porta do teu quarto e ora, ou seja, você fica a sós com ele, isto é uma oração. Você dialoga com ele, você fica na companhia dele. Por isso oração não é difícil de fazer. Oração não são orações mirabolantes, palavras certinhas. Oração é amizade, é um diálogo, um diálogo de amor. Por isso que Deus nos chama a oração. Por que Deus te chama a oração? Porque ele quer ser seu amigo, ele quer conversar com você, ele quer dialogar com você. Ele quer ter intimidade com você. E aí quando você vai tendo intimidade com Jesus, tudo vai se transformando na sua vida. O seu modo de pensar, o seu modo de falar, os seus sentimentos, tudo, 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 tudo. Eu quero que você mais uma vez, quem está chegando agora, eu quero que você pegue a sua água, o Frei vá abençoar a sua água. Pegue a água. Senhor, abençoa agora águas, que águas sejam santificadas, que águas sejam exorcizadas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, eu quero pedir a você, eu quero pedir a você que, no nascimento do menino Jesus, em Belém, eu quero convidar você, o Senhor me coloca no meu coração de a gente abençoar as crianças. Jesus que se tornou uma criança. Você que tem criança na sua casa, agora você, com essa água que foi abençoada, você vai abençoar as crianças da sua casa. O Senhor me mostra que muitas crianças doentes, mamães que agora estão balançando sua criança no colo, porque ele não para de chorar, porque ele está com alguma dor, ele está com algum incômodo. E agora você vai, mamãe, papai, você vai aspergir sobre esse teu filho essa água benta. Pedindo para esse seu filho a cura, eu peço, Senhor, para crianças, crianças que estão agora sentindo dor. Crianças que estão agora se sentindo incomodadas por algum incômodo, por alguma dor. Que crianças agora sejam curadas em nome de Jesus, pelo poder do menino Jesus. Jesus agora vai acalmar sua criança. Essa criança vai parar de chorar, essa criança vai parar de sentir dor. Joga água benta agora sobre ela. Mas tem crianças que não estão com dores no momento, mas tem doenças, tem alergias, febre. Várias complicações que os médicos te contaram, ou às vezes coisas que você nem sabe, nem médico nenhum falou, mas tem crianças que agora vão ser curadas. Você que conhece alguma criança, às vezes na sua casa não tem criança, mas você conhece uma criança que está doente, uma criança que está precisando de um milagre, reze agora. Eu peço, Senhor, que agora o Senhor cure, libere agora, Senhor, uma grande unção de cura para todas as crianças. Que muitas crianças agora sejam curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que crianças agora sejam curadas em nome de Jesus. Crianças com febre, que essa febre deixe essa criança agora, em nome de Jesus. Crianças com dores, que essas dores agora vão embora agora, em nome de Jesus. Crianças com problemas graves. Eu vejo muitas mamães, enquanto o Frei reza pelas crianças, colocando a mão no seu ventre. Isso, sua criança está aí. Quantas mamães com complicações na gestação. Médicos já te assustaram, deram notícias ruins. Fique em paz. Que Deus agora toque essa criança que ainda está no teu ventre. Que ela seja curada de toda doença que médicos já disseram. Que ela possa receber a graça de um nascimento forte, saudável, feliz. Senhor, cura crianças desde o ventre materno. Cura, Senhor, crianças desde o ventre materno. Em nome de Jesus. O Senhor está tocando mulheres que nem sabem que estão grávidas. Tem mulheres que estão com um bebê dentro dela, ela nem sabe. O Senhor já está tocando a sua criança. Obrigado, Senhor, porque agora crianças são muito abençoadas. Menino Jesus, abençoa cada criança. Que anjos agora visitem cada uma das crianças que nós colocamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério, gozoso nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Santa Tereza diz, Toma este aviso, que não é meu e sim do vosso mestre, procurai caminhar com amor e temor. Amor e temor. Que na tua vida você caminhe com amor e com temor. Convido você agora a abençoar os seus quartos. Abençoa os quartos da sua casa com esta água benta que você tem. Caminha nesta casa e que sua casa seja uma casa que ama a Deus e que teme a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E Santa Tereza, no mistério anterior, ela dizia, procura caminhar com amor e temor. E agora ela explica, o amor os fará apressar os passos. Então o amor vai fazer você andar mais depressa. Quem ama, diz Tereza, também voa. Então quando você ama, você voa, você acelera os seus passos. Por isso que Maria diz que ela foi apressadamente visitar sua prima Isabel, porque ela amava. Quando se ama, seus passos são rápidos. E o temor? O temor fará você vigiar, para que não vacilem os seus pés. Então o amor acelera os seus passos. E o temor faz com que você vigie na vida. Neste quinto mistério, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. O Senhor coloca no meu coração de a gente rezar por tudo que está perdido. Se você conhece alguém da tua família que está meio perdido, está meio afastado de Deus, apresenta agora essa pessoa. Mas o Senhor me coloca também de você rezar por realidades na sua vida que foram perdidas. O que você está precisando encontrar? Tem gente que está precisando encontrar até mesmo pessoas. Faz tempo que você não vê essa pessoa. Tem pessoas que de fato você não consegue ver porque ela está perdida. Pessoas até mesmo presas. Pede também para Deus a graça de pessoas que perderam coisas importantes como documentos. Você está precisando encontrar documentos que você não encontra. Você está precisando encontrar realidades que sumiram, você não acha. Mas são importantes para você resolver um problema. Coloca agora essa necessidade, essa intenção tão simples. Mas que Deus vai fazer você encontrar o que tanto você precisa, que está perdido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Que benção, meu irmão e minha irmã, já rezamos o primeiro terço. Quanta benção já aconteceu na sua vida neste primeiro terço. Somos agora mais de 192 mil pessoas neste momento. Você que está na TV Canção Nova, não esquece de ligar o seu celular também para mostrar que você está aqui. Louvado seja Deus por tantas pessoas reunidas. E neste primeiro mistério luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Santa Teresa d'Ávila diz, Quem realmente Deus ama? Todo bem ama. Todo bem quer. Favorece, louva. Com os bons se junta. Sempre os defende. Todas as virtudes abraça. Não ama o que não é da verdade e o que não seja digno de ser amado. Veja, quem realmente a Deus ama, né? Se você ama a Deus, eu pergunto pra você, você ama a Deus? Então você ama o bem. Se você ama a Deus, você ama o que é a verdade. Não ama o que não é da verdade. E o que não seja digno de ser amado. É por isso que a Bíblia vai dizer, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Por que nós não amamos o mundo? Porque nós amamos a Deus. Quem ama a Deus, não pode amar o que não agrada a Deus. Você está entendendo? Quando eu amo a Deus, eu amo o que agrada aquele que eu amo. Peçamos essa graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. Eu quero convidar você agora a se ajoelhar na tua casa e você vai neste momento pedir um milagre. O Senhor é um Deus de milagres. Olha que bonito, a Virgem Maria acredita que o Filho dela pode fazer o milagre. Muitas vezes nós não acreditamos no milagre. Muitas vezes nós ficamos só chorando, lamureando e não acreditamos no milagre. Eu quero que agora você se ajoelhe na sua casa e diga, eu creio no milagre. Creia no milagre. Creia que Jesus pode realizar esse milagre. Você precisa de um milagre. Tem alguém que está hospitalizado, tem alguém que está na UTI. A sua vida não está nada bem, o seu casamento não está nada bem. E você então agora pode pedir um milagre. A restauração do teu casamento. A restauração da tua família. A libertação deste teu filho. A libertação desta doença. A graça de um emprego que tem pessoas que já estão desesperadas. Sua situação financeira precisa de um verdadeiro milagre. Portas precisam se abrir, senão você não vai dar conta. Apresenta para o Senhor a sua talha vazia. O que te falta? Saúde, emprego. O que está te faltando? Qual é o milagre que você precisa? Apresenta para Jesus a sua talha vazia. E senhora, senhora de Guadalupe. Como a senhora intercedeu para que naquela festa de casamento, onde faltou o vinho, teu filho pudesse fazer esse milagre. Muitos agora estão apresentando suas talhas vazias. E nos ajude agora, mãe. Apresentar para Jesus as talhas vazias. Os milagres que a gente precisa. Intercede agora, mãe, por cada filho, por cada filha. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Diga comigo, eu creio. Eu creio. Que o Senhor vai fazer um milagre. Que o Senhor vai fazer um milagre. Eu creio. Eu creio. Que para Deus nada é impossível. Que para Deus nada é impossível. E Santa Tereza diz assim. Não fale mal de ninguém. Ah, quanto difícil é isso, né, gente? Não falar mal de ninguém é difícil, hein? Não importa o que for, não fale mal de ninguém. Vamos aprender esse conselho hoje de Tereza? Se a gente não toma cuidado, a gente abre a nossa boca para falar mal das pessoas. Não fale mal de ninguém. Não importa o que for. Não diga de outra pessoa o que não quer que digam de você. Então, talvez aqui está um discernimento. Porque às vezes a gente fica naquela. Ah, mas eu não estou falando mal. Então, talvez a gente pode pensar assim. Você gostaria de que comentassem o que você está falando de você? Se a sua resposta for, não tem problema. Talvez, então, não tenha problema. Porque é só um comentário. Agora, se aquilo que você está falando, você não gostaria que falassem de você? Mesmo que você estivesse naquele erro? Então, não diga. Não fale mal de ninguém. Não importa o que for. Não diga de outra pessoa o que você não quer que digam sobre você. Isso aqui é um grande conselho. E vamos já começar a aplicar na nossa vida hoje. Amém? Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Teresa Dávila diz, andemos na verdade diante de Deus e das pessoas. Olha que bonito isso. Nossa vida deve ser uma vida de verdade. Diante de Deus e das pessoas. De todas as maneiras possíveis. Fujamos do desejo de aparentar o que não somos. Ah, como somos tentados a isso. Aparentar o que não somos. Aquilo que Jesus tanto criticava, fariseus, hipócritas. Vocês aparentam o que vocês não são. Na frente dos outros vocês querem se mostrar uma coisa, mas por trás vocês são outras. Então que a gente pare de viver uma vida de aparência. Será que você não está vivendo uma vida de aparência lá no teu trabalho? Na tua faculdade, na tua escola, na tua igreja? Fujamos do desejo de aparentar o que não somos. de acreditar a verdade e lograr o prazer do mundo. que é pura mentira, falsidade, como tal se perde. Nós não podemos acreditar que uma vida mundana é verdade. Uma vida mundana é uma vida de mentira, uma vida de falsidade. Pessoas que estão no mundo estão dizendo eu sou feliz. Mentira! Como é que você pode ser feliz longe de Deus? Como é que você pode ser feliz numa vida mundana? Talvez você está tendo uma vida de prazer. E é uma alegria passageira, Tereza está dizendo. Ela se perde. Não existe vida feliz longe de Deus, minha gente. Isso é mentira. O que existe são prazeres passageiros. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pau nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. E Santa Teresa diz, a verdade sofre, mas nunca morre. A verdade sofre, mas nunca morre. Sim, se você quiser viver uma vida de verdade, você vai sofrer. Mas é muito melhor sofrer na verdade do que sofrer na mentira. Porque quem vive na mentira também sofre. A mentira é viver sob a influência do demônio. Porque nunca a Bíblia disse algo tão forte sobre o demônio. O demônio é o pai da mentira. Quem vive na mentira vive sob a influência do mal. Quem vive na verdade sofre, sofre, mas olha que lindo, sofre pela verdade. Que bênção, que bom. Que bom se você sofrer pela verdade. Ontem nós celebrávamos João Batista, que morre por causa da verdade. Que bom se a gente sofre pela verdade. O ruim é sofrer pela mentira. O ruim é sofrer porque você está escondendo coisa, porque você está vivendo uma vida dupla, porque você está vivendo no adutério, que você está vivendo na traição. Você está vivendo uma vida mentindo para alguém. Isso é ruim. Mas não tenha medo de sofrer por causa da verdade. A verdade nunca morre. Nunca morre. A gente costuma até dizer que a mentira tem perna curta. Mas a verdade nunca morre. Eu quero abençoar mais uma vez a sua água. Caso você não tenha água abençoada, abençoa, Senhor, a água. O Senhor abençoe e exorcize esta água. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E esta água, nós queremos expulsar da tua casa todo o espírito de mentira. Por isso, agora, você vai abençoar com esta água todas as pessoas que moram na tua casa. E pedindo a isso, a essa graça, tirar todo o espírito de mentira. Às vezes, filhos que mentem para os seus pais. Às vezes, mentira dentro de casamento. Então, você vai abençoar. Se você pode tocar essa pessoa, você vai abençoar a testa dela. Se você não pode tocar nela ou entrar no quarto dessa pessoa, você abençoa a porta dela. Mas agora, vá ao encontro das pessoas que moram na tua casa. E que a tua casa seja uma vivência da verdade. Que toda mentira saia do teu lar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Santa Teresa diz, não se deve pensar que quem sofre não está rezando, pois está oferecendo a Deus. E muitas vezes está orando muito mais do que aquele que está isolado na solidão, pensando que se espremeu algumas lágrimas e está rezando. Gente, olha que coisa mais linda, aprende isso. Se você está num sofrimento, esse sofrimento por amor a Deus, ele já é uma oração. Tem pessoas que estão acamadas e esse sofrimento por amor a Deus é oração. Pessoas que receberam a notícia de um câncer, estão fazendo quimioterapia. Esse sofrimento por amor a Jesus é uma oração. Tem pessoas que estão fazendo hemodiálise. Esse sofrimento por amor a Deus é oração. Tem pessoas que estão cuidando de doentes dentro da tua casa. Você cuida de pessoas especiais, de crianças especiais. Esse teu sofrimento é uma oração. Tereza está nos ensinando que uma forma muito forte, muito poderosa de orar é orar com o sofrimento. Então quando você sofre, você reza com mais força. Tereza chega a dizer que essa pessoa está rezando mais do que aquele que está lá isolado na capela, rezando, ou no seu quarto rezando, derramando algumas lágrimas. Tereza está falando, a oração em meio ao sofrimento é mais poderosa. Então por que que às vezes Deus permite o sofrimento na nossa vida? Porque a nossa oração fica mais forte. Orar em meio ao sofrimento. Pessoas que estão sofrendo no seu casamento, então você agora reza em meio ao sofrimento. Sua oração fica mais forte. Então vamos parar de reclamar do sofrimento. O sofrimento às vezes parece mal, mas se Deus permite, ele pode se transformar em muita bênção para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Vamos agora rezar o nosso terço doloroso. São cinco e três da manhã e nós somos mais de duzentas e dez mil pessoas. Louvado seja Deus. Quem pode se ajoelha para rezar este terço. E eu quero convidar você também a compartilhar essa live. Vamos usar deste momento para compartilhar essa live. Antes de compartilhar, escute. Neste primeiro mistério, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, de Santa Teresa. Deus sabe tirar o bem do mal. E o bem é ainda maior na medida em que nos esforçamos diligentemente para que ele não seja ofendido em nada. Se você encontra o mal na sua vida, nunca se esqueça. Deus sabe tirar o bem do mal. Só tem essa resposta do porquê Deus permite o mal. Eu sei que você já fez essa pergunta. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Deus sabe tirar o bem do mal. O mal não está no mundo por escolha de Deus. O mal está no mundo pelas nossas escolhas. O mal não está no mundo por culpa de Deus. O mal está no mundo pelo mal uso da nossa liberdade. Gênesis capítulo 3. O mal não entrou no mundo porque Deus falou, agora vai ter o mal sobre vocês. Não, o mal entrou no mundo porque vocês comeram o fruto que era proibido de comer. E aí o mal entrou. O mal não entra por causa de Deus. O mal entra pelo mal uso da liberdade do homem. Agora, se Deus permitiu que esse mal entrasse, é porque Deus sabe tirar o bem do mal. É tão verdade isso que Paulo depois vai dizer. Se grande foi o pecado, maior foi a graça. Olha como Deus sabe tirar o bem do mal. Se então veio um primeiro homem que trouxe a desgraça, Deus vai então nos dar um segundo homem, segundo Adão, que nos trouxe a salvação. E Jesus é muito melhor. É o homem perfeito. Olha o que a gente ganhou. Ah, e se a primeira mulher trouxe o pecado para o mundo? Deus vai levantar uma outra mulher para nos trazer a salvação, a Virgem Maria. Ei, Deus sabe tirar o bem de coisas más. Só Ele pode fazer isso. Neste momento, compartilhe essa live. Vamos tentar trazer mais pessoas aqui. Esse compartilhamento pode salvar alguém. Então você, enquanto a gente vai rezando, você vai compartilhar com seus amigos. Talvez com pessoas que você nunca mandou esse link. Pessoas que você fica assim, ah, não vou mandar o link para essa pessoa não. O que ela vai pensar? O que ela vai achar? É para essa aí mesmo que você tem que mandar. Mande para ela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus. Santa Teresa diz, Cristo não tem corpo agora senão o teu. Não tem mãos, pés na terra senão os teus. Teus são os olhos através dos quais Cristo compassivamente olha para o mundo. Teus são os pés com os quais caminha para fazer o bem. Tuas as mãos com as quais o mundo abençoa. Olha que lindo isso. Teresa vai dizendo que agora nós precisamos ser Jesus nessa terra. Um dia Jesus apareceu aqui com o corpo. Agora não tem mais isso. Ele subiu para o céu. Então nós somos os olhos de Cristo. Nós somos as mãos de Cristo. Sejamos Jesus para este mundo. Seja Jesus dentro da tua casa, dentro da tua empresa, aonde você estiver. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério, doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Santa Teresa diz, coragem minhas filhas, coragem meus filhos. Lembre-se de que Deus não dá a ninguém mais provações do que as possa, do que as podem ser suportadas e que a sua majestade estará, está com os aflitos. Deus não te deu uma cruz que você não possa carregar. Se a tua cruz está pesada, saiba que é uma cruz que você pode carregar. Senão ela não estaria nas tuas costas. Agora talvez você esteja aflito. Deus está contigo. Agora talvez você esteja precisando de ajuda. E Deus está te ajudando neste momento a carregar essa cruz. Força, coragem. A palavra para você agora é coragem. Coragem é não ter medo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Quarto mistério doloroso Nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário Contemple isso Santa Teresa diz Quanto mais alguém se aproxima de Deus Mais simples ela se torna Que benção, isso é uma verdade Eu quero contar um testemunho para você Bom dia Freio, sua benção, no primeiro dia do Rosário Eu levantei mais cedo, pois não dormia Já tem muitos dias que estava com uma dor de cabeça terrível Fui para o hospital, tem uns dez dias, gritando de dor Não entendi uma dor de cabeça daquela O médico ficou sem entender também Cheguei a tomar tramadol Tramadol Tramol Um remédio muito forte Depois disso, trabalhava Chegava em casa e sempre com uma dor estranha Como se alguém estivesse espremendo minha cabeça Aí, ontem, no primeiro dia Quando o Senhor pediu para pôr a mão na cabeça O Senhor falou o mesmo comigo Quando falava da coroa de espinhos Da coroa de Jesus Eu fui curado da dor fortíssima que eu estava sentindo No final do Rosário eu já não sentia mais dor nenhuma Para a honra de nosso Senhor Estou sem dor até agora Glória a Deus por isso Obrigado Jesus Quantas pessoas curadas Outro testemunho Sou casado há um ano na igreja E há onze no civil Mas que há sete anos estava tentando engravidar E nunca conseguia Nem suspeitas tinha A quaresma acabou em abril Ela fala da quaresma da igreja Quando foi em maio Eu tive uma grande hemorragia Eu fui para o hospital Medicada E por incrível que pareça Não deu nada nos exames Nem anemia que eu sempre tive Nem anemia acusou os exames Após a hemorragia Meu sangramento cessou Nunca mais voltou Em junho meu ciclo regulou totalmente E para minha surpresa Em julho Eu consegui engravidar Foi a maior alegria Da minha vida Ei, você está entendendo aqui? Ela pediu duas graças no rosário A graça de aquele sangramento parar A graça de engravidar A quaresma terminou Ela não tinha recebido essa graça Não é no nosso tempo É no tempo dele Logo após Ela recebe essas duas graças Embora dois dias depois Eu tenha É, aqui ela terminou Do seu testemunho Quero louvar a Deus Por essa graça Obrigado Jesus Obrigado Senhor Por tantos milagres Por tantos testemunhos Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Tereza diz, não precisamos de asas para procurá-lo, apenas olhos para contemplá-lo presente dentro de nós. Amém. Quero contar outro testemunho. Meu testemunho do dia 16 de agosto deste ano, segundo dia dos 40 dias com São Miguel, Rosário da Madrugada com mais de 240 mil pessoas, meu sobrinho neto de 12 aninhos com câncer. Toda sessão de quimioterapia ele passa muito mal devido a um sintoma, fica oito dias sem comer. Fica oito dias sem comer, com enjoo, vômito, enfim, sem levantar da cama. Ontem de novo internado fazendo quimio, Frejil se iniciou a oração de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu corri, peguei a foto dele, coloquei em cima da oração no livro, pedi com fé que ela tirasse todos os sintomas da quimio. Olha o pedido dela, tira mamãe todos os sintomas da quimio dessa criança. Nisso o freio pediu para a gente visualizar ela entrando nos hospitais, a Virgem Maria entrando nos hospitais e visitando os doentes. Eu visualizei ela entrando no quarto como o freio conduzia. E para a honra e glória do Senhor agora à noite, minha sobrinha falou que não acredita. Já estamos em casa e ele pediu comida. Não teve enjoo, não teve vômito, não tem salivação. Mãezinha levou todos os sintomas dele embora. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Que coisa mais linda. Esses testemunhos são para aumentar a tua fé. Quando a gente pede, Deus está ouvindo. A Virgem Maria está ouvindo. Convido você a pedir o seu milagre. Qual é a graça que você precisa? Qual é a graça que você precisa? Às vezes você está aí doente, mas nunca pediu para Deus, cura essa doença, tira de mim essa doença. Jesus, eu te peço. Nunca às vezes esqueçamos que Jesus sempre encarou a doença como um mal. Ele curava os doentes. A Bíblia chega a dizer que muitas vezes ele curou todos os doentes que estavam ali. Mas um testemunho, Frei, há quatro anos eu tento engravidar e no ano passado eu comecei a fazer um tratamento para descobrir o porquê e eu não conseguia. Foi aí que eu fui diagnosticada com a obstrução das duas trompas. Indrometriose, cisto no ovário direito. O custo desse procedimento é muito alto e minhas chances eram 65%. O médico disse que era impossível engravidar sem esse procedimento. Mas foi aí que eu pensei, posso fazer várias vezes esse tratamento e se Deus não quiser me mandar um bebê, não vai acontecer? Isso é uma verdade. Quem manda o bebê é Deus. Então, decidi não fazer. Ela não quis fazer o tratamento. Depois disso, passei a questionar muito a Deus o porquê comigo. Fui convidada. Olha que bonito. Olha a importância de você convidar alguém. Fui convidada por uma amiga a rezar o rosário na quaresma. No início, eu achei que não iria conseguir. Foram muitos dias de lutas. Deus usou de você, Frei, para me mostrar que eu deveria sair do pecado, da castidade. Ela vivia, então, uma vida de pecado. Para que assim minha bênção viesse. Convenci meu esposo e marcamos a data para a gente se casar. Olha que bonito. Ela entrou na quaresma, se convenceu que estava no pecado, decidiu casar. Eu iria fazer um casamento simples, mas Deus foi tão maravilhoso em nossas vidas que... E ela diz que casou agora, né? Dia 13 de agosto de 2020... Creio que casou agora, né? Em 2023. Eu iria fazer um casamento simples, mas Deus foi tão maravilhoso em nossas vidas que nos preparou tantos fornecedores abençoados. E agora nós vamos fazer do jeito que sempre sonhamos. Na verdade, ela vai casar ainda. Ela já fez esse propósito. Sair do pecado, de casar. Vamos resolver nossa vida. E no dia... No dia 26 do 6, eu descobri que estou grávida para a honra e glória de Deus, sem nenhum tratamento. Nossa Senhora de Guadalupe intercedeu junto a Jesus e me concedeu esse milagre. Ela diz que já estou com 12 semanas e conta o meu milagre para que todos saibam que Deus tudo pode. Obrigado. Ela conta esse milagre da quaresma da igreja, né? Quantos milagres, Jesus? Quantas coisas o Senhor está fazendo? Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, rezamos mais um terço, vamos agora rezar o nosso terço glorioso, 5h30 da manhã, somos agora mais de 228 mil pessoas. Gente, a gente é uma família, a gente é uma família que talvez não nos conhecemos pessoalmente ainda, mas somos uma família, estamos rezando juntos. Aliás, dia 10 de setembro já está chegando, faltam menos de 12 dias, vai ser uma alegria encontrar muitos de vocês no estádio do Morumbi. Lembrando que dia 10 de setembro nós vamos estar juntos no estádio do Morumbi em São Paulo. Vai ser lindo, vamos nos encontrar dentro desses 40 dias. Vamos começar o domingo com o rosário, 6h da manhã. Você que já comprou o seu ingresso, louvado seja Deus, você que ainda não comprou o seu ingresso, corre, porque ainda dá tempo de você participar com a gente. Vai ser um momento histórico, vai ser um momento lindo, no estádio do Morumbi, a gente proclamar a vitória de Deus. Eu quero agora convidar você a pegar a sua vela, e eu quero abençoar a sua vela, quero abençoar esse fogo. Abençoa, Senhor, estas velas, abençoa, Senhor, este fogo, que esta vela simbolize a tua luz, a tua presença, Cristo ressuscitado. Enquanto o Frei vai abençoar a sua vela, você vai andar com essa vela na tua casa, neste mistério da ressurreição. E eu peço que Jesus ressuscite a sua família, ressuscite os teus sonhos, ressuscite os teus projetos. Ressuscite tudo que está morto na tua vida, pessoas que estão vivendo sob a depressão, sobre o medo, sobre a angústia, sobre o espírito de desistência. Eu declaro que você vai começar a ver na tua vida a ressurreição. Abençoa, Senhor, estas velas e este fogo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enquanto a gente reza este mistério, você vai saindo aí na tua casa e vai andando com essa luz. Contemplamos a ressurreição de Jesus. Tereza diz, grande favor Deus faz a quem coloca na companhia de pessoas boas. Nós estamos na companhia de pessoas boas. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus Santa Teresa diz, não há razão para temer Mas para esperar em sua misericórdia Ele revelará toda a verdade E algumas maquinações que o diabo manteve escondidas para criar uma perturbação Serão divulgadas Irmão e irmã, não tema Não tema Espere em Deus, confie em Deus Olha o que Teresa está dizendo, ele revelará toda a verdade Deus vai revelar para você as maquinações do diabo na sua vida Principalmente nas pregações, muita gente acompanhando as pregações da noite, nós temos falado sobre isso O diabo tem planos para você Planos de destruição É muito importante a gente entender quais são os planos, por onde ele tem entrado, quais são as brechas que ele tem encontrado Deus vai revelar para você Planos que o diabo tem feito para você, para sua família Para que você possa, em nome de Jesus, fechar as brechas Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Santa Teresa diz, a amizade é a mais verdadeira realização da pessoa. Reza agora pelos seus amigos. Pense agora nos seus amigos, reza por eles. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quarto mistério Glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu Santa Teresa diz Falais muito bem com as outras pessoas Porque vos faltariam palavras para falar com Deus Teresa está dizendo A gente fala tanto com as pessoas A gente hoje fala tanto pelo WhatsApp Por tantas realidades A gente fala com as pessoas A gente conversa A gente não tem, não falta palavras Aí Teresa está perguntando E por que vos faltam palavras para falar com Deus? Se não vos faltam palavras para falar com as pessoas Que Deus nos ajude A sermos homens e mulheres de oração Meu querido Nós somos agora mais de 233 mil pessoas Estamos quase chegando no meio dos 40 dias Já são 16 dias que nós estamos juntos Eu quero dizer para você que não dá mais para voltar Você que entrou nessa Vamos até o fim Vamos dar as mãos uns para os outros E vamos até o fim Diga comigo Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu sei que muita coisa já tentou te desanimar Muita coisa já tentou te desanimar Talvez um ou outro já perdeu algum dia Eu sei que muitas vezes o sono Falou, meu Deus Muita gente já começa a perceber Que o corpo está criando resistência Esse é um momento Deixa eu falar para vocês Esse é um momento que o corpo começa a criar mais resistência Hoje, por exemplo, eu só dormi 3 horas E eu sinto que Não estou extremamente cansado Ou seja, você começa a criar mais resistência Você começa a criar mais resistência Então vamos até o fim Vamos até o fim Eu também chamo a atenção de você Que meio que relaxou Você que fala O Rosário começa às 4 da manhã E aí você está acordando Você poderia acordar antes, né? Talvez o seu compromisso foi acordar às 4 E aí você deu aquela relaxada Eu convido você a afirmar de novo Não, vou acordar às 4 Não relaxar Santo Agostinho dizia Eu tenho medo da graça que passa Então tem coisas que a gente falou lá no primeiro terço Que se você estiver dormindo Você não viu o que a gente falou Você não viu o que a gente meditou Então eu convido você A afirmar o seu propósito de novo Lembrando que aqui Não é para você se sentir culpado Caso um dia você durma Caso um dia você não acorde Caso um dia você não consiga rezar Não é para você se culpar E você também não vai levar para o confessionário Eu faltei num dia Não, isso não é pecado Mas é um compromisso que você fez com Deus Que está te fazendo bem Então reafirme esse propósito Mais uma vez Diga comigo Eu vou até o fim, Senhor Eu vou até o fim, Senhor Eu não estou aqui à toa Eu não estou aqui à toa Foi o Senhor que me chamou Foi o Senhor quem me chamou E se o Senhor chamou E se o Senhor chamou É porque alguma coisa o Senhor tem para mim É porque alguma coisa o Senhor tem para mim Eu já comecei a ver os teus milagres Eu já comecei a ver os teus milagres Na vida dos meus irmãos Na vida dos meus irmãos E na minha própria vida E na minha própria vida Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Somos agora mais de 235 mil pessoas, se você pode, ajoelhe-se agora Aqueles que podem E neste quinto mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha E Teresa Dávila diz, a amizade com Deus e a amizade com os outros é a mesma coisa Não podemos separar uma da outra Ter amizade com Deus E ter amizade com as pessoas Meu querido Eu quero falar para você uma coisa importante Preste atenção no que eu vou dizer Quem quiser até tomar nota, pode tomar nota Semana que vem nós vamos viver uma das semanas Uma semana Talvez uma das mais importantes desses 40 dias E eu quero que você entenda que é uma semana Aonde você não pode faltar E é uma semana Estou falando semana que vem, tá? Semana que vem é uma semana que você não pode faltar E talvez vai acontecer até tribulação para você não estar nessa semana Porque ela vai ser forte E ao mesmo tempo é uma semana para a gente convidar pessoas novas Talvez tem pessoas que só vão fazer essa semana Você pode até convidar elas assim, ó Vamos fazer 6 dias de oração Segunda a sábado Tem gente que você fala 40 dias, não vem nunca 40 é doido Agora se você falar 6, ela vem Então é tipo um cerco de Jericó, né? 6 dias, só 6 dias E você vai conseguir muita gente assim, tá? Por que o Frei está falando isso? Porque semana que vem Segunda-feira Segunda-feira da semana que vem Nós vamos orar pela quebra da inveja A gente sabe quanta inveja atrapalha a nossa vida Pessoas que têm inveja de nós E a gente que tem inveja das pessoas também Nós vamos quebrar todo o espírito de inveja A inveja é destruidora Tem muita gente invejosa na sua vida Então nós vamos orar por isso Ao mesmo tempo, nesse mesmo dia Eu vou orar pela sua vida profissional E pela sua vida financeira Nós vamos abençoar seu trabalho Carteira de trabalho Gente que está desempregada Gente que tem a sua empresa Nós vamos abençoar isso tudo Sua vida financeira Na terça-feira Nós vamos fazer um exame de consciência Porque é muito importante a gente se confessar Durante esses 40 dias Então a gente vai fazer um exame de consciência juntos E vamos nos preparar para uma linda confissão Dentro desses 40 dias Na terça-feira Vai ser um momento de profunda Vamos pedir perdão a Deus Vamos nos humilhar na presença dele Quarta-feira A gente começa uma oração que Ela é uma oração muito forte Chamada oração de combate espiritual E ela é tão forte Que nós vamos fazer ela por 3 dias seguidos Nós vamos fazer ela Quarta, quinta e sexta Em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nós vamos fazer essa oração 3 vezes E é importante que você faça esses 3 dias Quarta, quinta e sexta Você já está acompanhando todo dia Então não é muito eu te pedir isso Na quarta-feira Além da oração de combate espiritual A gente vai fazer uma oração de perdão A gente vai perdoar pessoas Vamos pedir essa graça a Deus Na quinta-feira Além da oração de combate espiritual Nós vamos fazer uma oração de libertação dos vícios Talvez dentro da tua casa tem muito vício Nós vamos pedir para Deus libertar Na sexta-feira Além da oração de combate espiritual Nós vamos fazer uma oração muito forte para a cura das doenças E no sábado A gente termina Essa semana de muitos milagres E de muitas libertações Rezando pela árvore genealógica E rezando pelos seus sonhos E pelos seus projetos Se prepare Porque o que Deus preparou para nós Semana que vem Olha, vai marcar tua vida Sua história E vai vir muito testemunho daí Então você se prepare Você não pode faltar Você tem que chegar 4 horas da manhã E você agora A partir de hoje Você vai começar a convidar pessoas Para fazer 6 dias Você vai falar Vamos fazer 6 dias Está acontecendo um clamor Diga para ela Tem mais de 230 mil pessoas rezando Então eu quero convidar você para 6 dias de oração E é muito possível Que as pessoas que você convidar Depois elas não vão conseguir mais sair daqui Elas vão com a gente até o final Outras não Mas muitas ficam Então nós vamos fazer uma semana muito forte De oração Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Propósito do dia, louvar a Deus por todas as pessoas que te ajudam na caminhada de fé. Louvar a Deus pelas pessoas que são seus amigos na fé. A melhor coisa é a gente ter amigo na fé. Vamos fazer a nossa oração de todos os dias a São Miguel Arcanjo, página 227. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Antes que eu me esqueça, amanhã a gente vai ter a presença aqui do Padre Joãozinho. Padre Joãozinho, vai ser uma alegria recebê-lo pela primeira vez neste rosário para rezar conosco. Amanhã. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvindo-nos. Jesus Cristo, ouvindo-nos. Jesus Cristo, atendendo-nos. Jesus Cristo, atendendo-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. vencedora do grande dragão, São Miguel, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do verbo divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte da verdadeira fé, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel socorro muito certo, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel mensageiro da sentença eterna, São Miguel consolador das almas do purgatório, rogai por nós, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós, São Miguel nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel nosso advogado, rogai por nós, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Senhor, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atendei-nos, Jesus Cristo atendei-nos, rogai por nós glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas, amém. Oremos Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis reinais em todos os séculos dos séculos, amém. Nós já vamos receber a bênção com o Santíssimo, eu quero dizer também que dentre essas duzentas e poucas mil pessoas, muitos sacerdotes nos acompanham, né, então de vez em quando a gente sabe que sacerdotes nos acompanham. Tem um especial que nos acompanha aqui da nossa diocese e eu quero, e ele está aqui comigo, né, não quis aparecer, né, não quis aparecer, mas ele está aqui, Padre Jorge, inclusive, Padre, eu quero pedir, por isso que eu falei do Senhor, quero que o Senhor dê a bênção do Santíssimo ao menos, vai ser uma alegria receber a bênção do Santíssimo do Senhor. Então ele está aqui nos bastidores, rezando com a gente, não quis aparecer, mas muitos sacerdotes rezam, ele é um dos que reza com a gente todos os dias, me manda mensagem de madrugada, estou aqui, estamos rezando, estamos juntos, e hoje veio me visitar, está aqui, e é com alegria que ele vai dar a bênção do Santíssimo para nós. Antes, vamos consagrar a São Miguel a nossa vida. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante eu estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória, defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Ajoelhe-se agora para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Essa bênção vai selar a sua vida. Essa bênção vai selar tudo o que nós vivemos. Recebe essa bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Obrigado, Jesus. Você recebeu a bênção de Jesus. Obrigado, Padre Jorge. Que Deus abençoe sua vida e sua paróquia. Deve ter muita gente da paróquia do Padre Jorge rezando o rosário com a gente. Então, uma saudação a todos eles. Eu quero já abençoar os seus objetos. Levante seus objetos para serem abençoados, todos eles agora. Abençoa, Senhor, cada objeto que seja consagrado, santificado e exorcizado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração para os enfermos à Nossa Senhora de Guadalupe. Página 252. Vamos apresentar aos doentes quantos milagres temos recebido pela intercessão da Virgem de Guadalupe. Diga comigo, apresentando sua doença e apresentando seus doentes. Imaculada Mãe. Imaculada Mãe. Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria de Guadalupe. Saúde dos doentes. Saúde dos doentes. Em tuas mãos de enfermeira celestial. Em tuas mãos de enfermeira celestial. Que curaram João Bernardino. Que curaram João Bernardino. E nos trouxeram rio de luz. E nos trouxeram rio de luz. De vida e de saúde. De vida e de saúde. Coloca a minha fé. Coloca a minha fé. A minha esperança. A minha esperança. Todos os meus sofrimentos. Todos os meus sofrimentos. Para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo. Para os que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo. Como meio de salvação. Como meio de salvação. Para mim e para os meus irmãos. Para mim e para os meus irmãos. A partir deste momento. A partir deste momento. Aceito tudo. Aceito tudo. Que o sagrado coração do teu Filho me envia. Que o sagrado coração do teu Filho me envia. Quero completar na minha vida. Quero completar na minha vida. O que falta a sua paixão redentora. Confio que me dará força E tudo o que precisar Para encontrar A minha saúde espiritual E também a minha saúde física Se for para a glória de Deus E o verdadeiro bem da minha alma Amém Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós